Não há um marco temporal. Hoje tem uma pauta que é central para as comunidades quilombolas e também territórios indígenas, áreas de conservação permanente na Amazônia, no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Nós da Frente Quilombola, junto com os quilombos urbanos aqui em Porto Alegre, e aldeias aqui do entorno, estamos aqui numa vigília, aqui em frente ao TRF4, porque o que está em jogo é o destino de um milhão de quilombolas. Então, o pleito que a gente está reivindicando, entrando em sintonia com os irmãos e irmãs que estão mobilizados lá em Brasília, é que o Supremo Tribunal Federal afaste e indefira a D3239 de 2004, bem como afaste a tese do marco temporal por uma medida de justiça e com forte conteúdo de reparação histórica em relação a esses 518 anos de crimes recorrentes cometidos, tanto contra quilombolas como contra indígenas. Então, o futuro dos nossos filhos e filhas que está em jogo. Então, o pleito nosso é que o Supremo Tribunal Federal indefira a D3239 de 2004 e também afaste a nefasta tese do marco temporal. Essa votação que está acontecendo hoje, que para nós é muito ruim, porque vem falar sobre a questão do marco temporal. e leva a entender que parece que nós não existíamos antes de 1988. E nós estamos aqui, estamos mostrando e provando para eles que nós já estávamos aqui. Então, tudo isso que nos afeta hoje, futuramente, nós vamos sofrer ainda mais as consequências disso que estamos tratando. Baseando em tudo isso que a gente está se manifestando, a gente é não ao marco temporal.